Também, o que era 13 é parte de o ministério de Bolsonaro, que é assombrado de o que está na 13 delante. Aqui tem o caso de Metsha Henriquez. Metsha Henriquez, que é o que aconteceu na Holanda, onde a polícia não está incorreta, então ela vinha a fallecer. Então, este é o raporto, onde a polícia não está aqui a acta, na escorça, pending investigação, então não tem o que vai passar, não tem o que vai passar, não tem o que vai ver se ou não. Mas tem algo, bem diante, com o nosso condenante, seguro-segur, o ministro Art van der Stur, de Velhegeit e Justitie, na Holanda, a confirmar e hecho, com o polícia, no caso de Metsha Henriquez, a guardar prementir que não está a guardar que está a ofrecer de trabalho. Até certa, algo que me dizem, ei, não por. Então, você dizem, ei, a guarda, de些 do Corporate Chef Bowman. Me dizem, não atacar o ministro Ibizaki, para ele para duro, me dizem, não, 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 tem o que vai passar aqui, não tem o que vai passar. Mas é nesse ponto. O ponto está, que nós vamos todos aqui, Metsha Henriquez, de uma maneira Metsha Henriquez, que nós estamos aqui capazes a raportar, opere idê-lo, que não pode haver a assa, para poder chegar na todo o fracasso. Então, eu vou também pensar que a gente vai permitir que a gente vai retirar o trabalho. A gente vai pensar que não é seguro, seguro. Nós também seguimos o processo aqui de cerca. Minha pessoa, seguro, segura, também segue isso aqui de cerca. Só que eu quero isso aqui, não está bom. Não está bom, mas sobre a gente vai ter um problema que tem a procedura. E tem o que a gente chama justiça. Então, agora a justiça não está bom na Holanda. E para terminar, eu quero fazer parte do que está acontecendo na Venezuela. Informação que não está ralhando de lastro aqui. Está bom, e na Venezuela tem hope e tensão. Quero que está algo por passar. Vamos explotar. E não está. É lógico também que todos os randos buscam um refúgio. Todos os randos buscam uma maneira de ir com a família. E não está. O mundo está acontecendo. O que está acontecendo no que está acontecendo na Síria. Outro caminho. E, para bom, na Venezuela tem hope e milhões de gente está vivendo. Hope e gente está vivendo. Cabá tem uma situação hope e facioso. Então, eu quero, porque qualquer maneira que a nossa raia atende, qualquer coisa pode ser outra que a gente está e nós precisa preparar. Então, nós estamos lá no junio de 2016, nós estamos na Holanda para o que está tratando de reiswet, onde nós estamos na reiswet, nós estamos ouvindo os parlamentares do holandês, que não estamos preocupados por esse assunto, não estamos na informação clave, para o que nós estamos chamando de AIFD com o MFD, o que está em leite em dios, até o que está em de Aruba. Então, nós estamos ouvindo o que está acontecendo no Brasil, e nós estamos lá no Brasil, e nós estamos lá no Brasil, então, nós estamos lá no Brasil, que não estamos preparando mais para os refugiados, que não estamos em toda a Reinholdって o loto por 25%, nós temos aí que depois, que o menino não escuche nada mais, mas não sabe, que a situação tiverá mais tenso, e nós temos aí que aquilo que não vai acontecer, mas é lógico, que o negócio que isso vai Gerry, que isso vai explotar, então, nós temos aí que o governo é transparente, que o povo está aqui, é transparente, que a comunidade quita o guardia, porque esse negócio que ela partner, não está bem, O país está bem aqui, com todas as consequências. Nós estamos tratando com a gente, mas nós temos que preparar os meses para tudo isso aqui, o que vai passar. O que não está fácil para eles? E sempre que elas estão atrás, para nós estarmos aware, para nós não saber o que nós temos que fazer. Então, eu vou pedir o governo, por favor, está transparente. Para a comunidade, veja o que está acontecendo.